O assunto é solidariedade. Você vai conhecer Érica Cristina Silva Oliveira. Ela reside no município de Pedras de Maria da Cruz e foi diagnosticada com uma doença grave. Conseguiu na justiça as doses do medicamento, porém o tratamento é muito caro. Ela nos enviou um vídeo contando sua história e lançando uma campanha de ajuda. Olá, meu nome é Érica e tenho 25 anos. Fui diagnosticada com a miotrofia muscular espinhal tipo 2, que é uma doença que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína que é essencial para o neurônio motor, que é responsável pelos gestos mais simples do corpo, como se mover, respirar e engolir. Hoje, eu tenho pouca mobilidade devido ao avanço da doença, onde algum tempo atrás era bem gradativo e se desenvolvia de maneira mais lenta. Porém, atualmente, a doença tem se mostrado bem devastadora e tem avançado bastante. E por esse motivo, nós buscamos por meio judicial a aquisição do remédio Spinraza, que pode interromper a progressão da doença. e ele tem um custo médio de um milhão de reais, as quatro doses, que seriam as doses iniciais, onde eu tenho que tomar também o remédio anualmente. E, embora tenha sido uma grande vitória para mim, para toda a família, a aquisição desse medicamento, a gente não consegue curtear as despesas médicas e hospitalares e até mesmo com exames. E por esse motivo, eu vim aqui pedir para quem se sensibilizar com a minha história e que puder fazer uma doação, um valor que Deus tocar no coração de cada um de vocês, me ajudaria muito a alcançar essa vitória que, inclusive, eu jamais pensei que poderia um dia ter. Uma vez que esse remédio é muito caro e poucas famílias conseguem ter acesso a ele. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética e precisa de todos os cuidados. Quem puder ajudar a entrar em contato, né, e pode fazer ajuda via Pix, no 38DDD-998080402. Depósito na conta 51-4245, dígito 8, agência 1943, Banco Bradesco, Poupança.